olá meus lobe espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo a gente vai jogar o final fight 3 tá que é um jogo aí muito conhecido foi lançado para o super nintendo deixar aqui no easy mesmo não gosta de jogar no hard no hard onde tá tudo certo vamos colocar aqui no alto 2p play que é onde a gente pega um outro jogador para ajudar a gente computador que joga para mim que eu vou escolher o gai o meu ajudante vai ser o lugar vamos lá vamos ver até onde a gente vai opa vamo lá vamo lá já veio hoje um outro game play que também era um beat em up que era shadow então para quem viu aí acompanhou o game play então vou fazer um outro aqui eu gosto deste estilo aqui de jogo vamos ver até onde que a gente consegue não vou sair da minha frente agora se não é meu companheiro pô bateu nem bom lá também agora o cara tá tão empolgado que tá até batendo no companheiro aqui pô você ainda viu lá a internet como é que faz para dar especial e eu não lembrar de como dar o especial Se eu pego de lá ou pego de cá, ele não vai lá. Pô, não invada minha arte, pô. Ah, nunca vai dar certo. Não há, agora não tinha. Tô olhando o especial dele, ele achando que... Vamos para o próximo cenário. Essa musiquinha é... Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia pura, mano. Joguei muitos jogos quando eu tinha meus 26 anos. Na minha juventude. Vou falar comigo, quando eu tenho 36 anos é... Já não é mais criança. Então, na minha juventude. É, ele não vai dar especial. Não tem a barra cheia ali. O que você está tentando fazer aí, pô. Deixa eu baixar um pouquinho mais, porque eu acho que não vai encobrir a minha voz. Tô achando. Então, por precaução, eu já vou fazer isso já. Aí. E agora eu não vou checar agora para ter que começar tudo de novo. Então, é melhor baixar um pouco. Fica um pouco baixo. Do que ficar alto. Vamos lá. O que você quer aqui, louco? Sai para lá. Sai para lá, mano. Fica de olho na sombra dele. Bem que nem louco em cima da gente. Sai para lá. Boa, Gar. Não é para você entrar na minha frente, Gar. Eu acho que é bater e bate então. Vai lá. Vai lá. Eita. O que é rápido para caramba. Sai daqui antes. Ah, que louco! Isso aqui eu chamo de Rápido 10, hein? Não deu tempo, né? Vai lá, Raga. Faz teu nome lá, menino. Oi, rapaz. Muito rápido. Achando que sair pulando, não tá dando boa, não. Não dá. Oh, rapaz. Vai. Oi. Round 1, Claire. Não sei quantos são. Vamos lá. Cortar essa parte aqui. Round 2. Vou lá em slow motion ali. Slow motion. Opa! Essa musiquinha também é membro dela. Não são aquelas músicas que ficam na cabeça, que nem músicas como... É... Músicas do Donkey Kong. Mas... Quando você ouve, você lembra. Donkey Kong, se você falar... Bramble Blast, já vem a música na sua cabeça. Só de você falar, já vem. Aquatic Ambience, já vem na tua cabeça. Tem algumas músicas que não... Tem algumas músicas que não... Que por anos que você fica sem escutar, você... Você ainda lembra... A de Top Gear também. Eu consigo lembrar. Inclusive, eu até fiz um vídeo de eu tocando uma das músicas da trilha sonora de Top Gear 2. Se vocês quiserem ver aí, só digitar no YouTube. Top Gear 2 Sonage com o Jota. Vocês vão ver aí, eu tocando. É... Ah, agora eu soltei, cara. Não, acho que eu soltei. Ah, peguei. Só que eu criei uma magia. Saindo daqui. Eu não sei com qual botão que é. E aí. Sim. Também. Bonita, bonito Vamos lá Isso foi bom, hein Aquele embalo levou um chute na cara Sai de perto de mim, se não eu vou bater em mim Vamos lá Opa Vamos lá Vai lá, Gar, não é ele, Gar Vai lá Aí, Gar Vamos lá O caramba, um grandalhão aqui, rapaz do céu Olha, tem que cagar a linha Curra, velho E eu tô morrendo por bobeira aqui Vou nadar, pega ele, né Olha Calmeno Então você aqui é o famoso calmeno, então leva um chute na cara Sai pra lá, coisa feia Carinha chato Foi, vai me acertar também agora Round 2, Clare Não vem aqui, louco Que coisa Pega então, já que você tá querendo Ah, meu Deus do céu A Gar, não é pra você ir pra lá Não é pra você vir junto comigo Fala Sim Muita 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 Metrô, dentro do metrô agora Dentro do metrô e dentro de elevador são clichês Em jogos BDMaps Todo jogo BDMap tem Aqui não teve elevador ainda, mas eu acho que vai ter Sempre tem Vou sair daqui, senão o Agar vem por cima de mim Pega ele, Agar, vai lá Aí, Agar Porra, velho Agora não deu pra dar um chute na cara do gordinho Tem que estar de posse pra mim Deixa eu tirar uma surra, então Deixa eu pegar, pega ele, Agar Vai lá Mostra pra ele o Recurso Uma coisa que eu acho errado nesse jogo é você acertar o seu adversário Não poderia acontecer isso Quer dizer, o seu adversário e não o seu parceiro Quer dizer, o adversário tem que acertar nesse sinal Como é que vai matar o negócio? Olha, ele vem atrás de mim, cara Olha, como é que pode, cara? Tô achando que tá mais atrapalhando o seu Agar aqui do que me ajudando Se pelo menos não acertasse, que eu acho que tinha que ser assim Vamos lá Bom, bom que pelo menos ele destrói ali Paradinha e deixa pra gente pegar E aí E aí O problema é disso. Ele bate em mim, meu Deus. Nossa, enfiei sem querer essa agora. Ele acabou dando certo. Fetchy Jack, na peda lá o Fetchy Jack. Fetchy Jack, na peda lá. O espaço aqui tá curto, hein? Acabou. Olha. Falaram por cima. Por cima agora do... Por cima da condução. Tem um grandinho aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ele vem por cima de mim, cara. Como é que pode? Meu Deus. Quando aqueles amigos que não sabem jogar vêm pra cima da gente. Ah, coisa feia. Se eu vou pra cá, diz que ele vem de graça pra cima de mim. Tá acabando, tá acabando. Já amarelo a vida dele. Só a garja mata ele. Matou mesmo. Zonei e eu instrumentei ele. Opa. Achei que ele levantar, velho. Round 3, Claire. Achei que já cessou. Achei que eu falho... Achei que eu mão pra cá. Tem 2f,lynn... Não, Agar, eu vim para trás de você. O que você quer para cá? Esse Agar é foda. Ele deu um pilãozão, rapaz. Ele vem aqui, meu Deus, vai vir comigo de novo. Sem querer de novo. Ele é um pilãozão. Ele é um pilãozão. Já vai NICE! 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 Ele fica perto de mim! Como que dá esse especial, será? NICE! Deixa eu pegar esse ouro antes que suma! NICE! 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 Ele quer matar tudo sozinho, não quer deixar pra gente! Andore Esse é o Colocador, hein Esse é o da pesada Esse é o jeitão dele Põe a dona Tem medo Que bom Pilãozão Põe a dona Põe a dona Põe a dona Põe a dona E a dona Achei com os dois, hein? Filho da mãe! Pegou eu distraído, rapaz. Opa, soltei outro Hadouken, foi sem querer. Opa, soltei. Se tu não pegar, eu pego, mano. Se tu não quis, eu quero. Agora a gente tá aqui numa cozinha. Cozinha de restaurante. Cozinha de restaurante, eu não vou ficar. Opa, e aí? Opa, e aí? Opa, e aí? E aí? Opa, e aí? E aí? Opa, e aí? E aí? Lameu! E aí E aí E aí E aí Vou ver aqui Só um minutinho, pessoal Vou ver se tem como colocar o H aqui de novo Deixa eu habilitar o PED2 aqui, mas já tá habilitado Start P Dá um OK pra ver Vamos lá Só que agora tem que escolher o Ah não, já vai Ah não, só que agora ele entrou com Sacanagem, agora ele entrou como Se tivesse Como se tivesse Alguém jogando Deixa eu desabilitar aqui Ah não, já vai é agora vou ter que seguir sozinho né pra minha alho agora vou ter que matar o Haggard também porque agora nem preciso você tá morrendo tá morrendo foi fácil, foi fácil 1 de 4, ok como é que agora ele se mexeu tô zoando, tô zoando galera e agora vai ficar ruim porque ele não vai ter como ele vir né e aí eu vou ter que ativar de novo e ver na onde vai pra frente aqui left, up, down, right L vamos lá ué, não é o L e aí e aí e aí ah não então é o L e agora foi e aí 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 Tchau, tchau. Fiquei respeitado, hein? Esse cara passa perto dele e não faz nada. Fiquei respeito. Levanta, vai. Estou esperando. Fiquei respeitado. Ura, vai! Ura, vai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, tem chefe na área, hein? Straight Tá bravo, cara 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 Filha da puta Vai se pôr de novo Tá ficando bravo, já Caralho, eu não deixo perdi, perdi Caralho, eu não deixo perdi, perdi Não deixo perdi, 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 perdi Curte Meu Deus do céu. Pô, agora só falta... Nossa, eu vou ter que começar todo o início da fase de novo, cara. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então vou ficando por aqui, pessoal. Não vai demorar muito até eu chegar lá nele de novo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. E um beijo do Neigo. Até mais.